Eu tô aqui olhando na imagem, vendo o que vocês estão vendo, eu de óculos, ai meu Deus. Bom, eu até deveria usar óculos, mas eu perco óculos com muita facilidade. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, aí na sua casa, você coloca o óculos na cabeça e fica assim, gente, eu não acho meu óculos de jeito nenhum, por incrível que pareça, isso já aconteceu comigo. E aí, olha só, não aconteceu só comigo. E quem vai contar a história deste porta-óculos aqui, muito legal e que você vai aprender a fazer pra nunca mais perder os seus óculos, é uma pessoa especial que traz aqui com os feltros Santa Fé, traz aí essa possibilidade. Minha querida Cláudia, você tá boa? Bem, graças a Deus. Que bom que você esteja aqui conosco, que a Cláudia Silva vai ensinar você a fazer esse porta-óculos, porque ela falou, Rita, tem uma história bem interessante, como que surgiu a ideia desse porta-óculos? Não, então, a minha tia, ela perde o óculos demais. Ela é do meu time, ela é do meu time. Então, ela fala, nossa, eu preciso arrumar um lugar pra colocar esse óculos, porque eu vivo perdendo ele, né? Aí eu falei assim, ah, já sei o que eu vou fazer, eu vou fazer um porta-óculos pra pendurar, porque geralmente você vê muito de bolso. Isso é verdade. Né? Mas pra pessoa pegar e colocar num lugar e deixar lá, chegou, colocou o óculos, não perde mais. Pronto, olha, vou até tirar o óculos daqui, ó, eu achei muito legal, gostei da ideia e vai lá, guarda o óculos, fica bonitinho, deixa pendurado e pronto. Assim você não perde mais óculos nenhum. Olha que chave! E é pra homens e mulheres, viu? A gente pensa assim, ah, é só pra mulher. Coloca menos frufru, pronto, fica pros homens também. Porque não são só as mulheres aí, as rainhas de perderem óculos, não. Conheço muitos homens que perdem também, viu, Cláudia? Verdade. E diz pra gente o passo a passo desse artesanato de hoje. É muito simples, muito fácil e rápido, tá? Então, primeiro, a gente vai usar uma base qualquer, qualquer papelão, né? Pra deixar bem firme, assim, a peça, pra quando pendurar ela não ficar mole, né? Claro. Então, aí os feltros das cores desejadas, liso e estampado, foram as que eu usei, né? Que dá um contraste legal, tá? Então, aí a primeira parte do nosso artesanato, a gente vai fazer, é, transferir os moldes, isso, transfere os moldes, né? Pro feltro e papelão e faz um sanduíche. Já ficou firme. De feltro e papelão, já fica firme. Aí, pra segurar, a gente passa uma colinha, né? Só pra segurar, porque não tem como alfinetar. Isso vai ser feito dos dois lados, tanto na frente, como na parte de trás. Certo. Tá? Você deixou uma margenzinha pra fazer... Isso, pra fazer a costura, porque a gente vai costurar toda a volta depois. Ok. Tá? Então, aí tem esse retângulo, porque o bolso é um pouco maior, né? Cerca de um centímetro pra cada lado, né? Então, o que acontece? A gente vai precisar fazer uma pence. Aí, eu venho, dobro no meio, venho com a tesoura, mais ou menos, a medida de dois dedos, né? E corto, ó, dá dois dedos certinho. Corto aqui e na dobra também. Ah, então. No meio, isso, mede o meio, encontra o meio do feltro, aí faz um corte aqui e um corte aqui, que aí vai pegar já os dois lados certinho. Certo. Tá? E aí, a gente vai pegar e vai costurar no avesso, que é pra formar o piquezinho pro bolso ficar estruturado. Pra ficar fofinho. Isso. Pra acomodar o óculos. Exato, porque se fizer reto, ele não entra, né? Porque o feltro estampado, ele não é molinho igual o feltro liso. Ele é mais firme. Então, aí a gente vem com o caseado, faz todo o caseado nos três piques. No caso do feltro, por exemplo, o feltro não desfia. Não. Então, se a pessoa não quiser fazer o caseado, quiser passar na máquina, por exemplo. Pode. O feltro aceita, a máquina aceita a costura do feltro. Sim. Ah, eu quero fazer só um pês-ponto, também é possível. Sim. Todos os pontos, o feltro aceita. Porém, eu, particularmente, eu tenho máquina de costura, mas eu prefiro fazer à mão. É artesanal, é artesanal, do começo ao fim. Isso, exato. Assim, o caseado da máquina, ele é, eu acho, ao meu ver, ele é muito artificial. Fica muito mais bonito à mão. Assim, otimiza muito o tempo da gente, né? Quando tá em produção a máquina. Você passou duas vezes pra fazer o acabamento. Isso, pra dar um nozinho. Um nozinho. Isso. Aí, vem aqui, arremata e vai ficar assim, ó, do outro lado. Tá vendo? Já ficou fofinho. Quando a gente olha na peça pronta, a gente vê esse franzidinho, né? Ó, tá bem adiantado. Ó, vamos só mostrar a peça pronta ali, ó. Pronto. Tá vendo? Todo, todo, não precisa ser exatamente o caseado, porque não vai aparecer na peça, né? Pode ser um chuleado, pode ser um pês-ponto. O importante é que fique dessa forma. Certo. Tá? Que forme a pence, tá? Então, aqui, formou a pence. Nós vamos passar pra aba. Aqui, a aba, a gente vai cortar duplo, tá? Duas vezes no feltro liso, tá? Pra ela ficar com essa estrutura. E vai fazer o caseado todo em volta. Aí sim, capricha no caseado. Isso, aí tem que caprichar, porque vai ficar evidente, né? Vai aparecer. Isso, aí a gente faz o caseadinho, sempre tentando fazer a mesma medida, tá? Sem puxar. Isso. Não, eu sempre dou uma puxadinha, porque o ponto, ele já entra um pouquinho mais no feltro, e aí o ponto fica estruturado. Ah, entendi. Entendeu? Então, eu costumo dar uma puxadinha, mas assim, de leve, nada com muita força. Preparou a aba? Isso. Depois que preparou toda a aba, ela vai ficar, eu trouxe uma mais adiantada, ela vai ficar dessa forma depois de toda a caseada. Tá? Essa já é a ideia masculina. Ah, como nós falamos agora, vamos jogar esse aqui pra cá, olha. Exato. Que aí você tem espaço aí pra mostrar o passo a passo. E essa já é a peça masculina. Feito a aba, nós vamos passar pra posicionar o bolso. Lembra aqui que a gente fez toda essa parte do franzidinho? A gente posiciona, alfineta, porque ela é maior, se não alfinetar, vai sair e aí vai atrapalhar na costura, tá? Escolhe qualquer lugar pra começar a casear. E vai casear toda a volta da peça, pegando o bolso junto. Entendi. Então, formou um sanduíche triplo, porque tem o bolsinho. O papelão também, o bolso e mais as duas partes da frente e de trás deste porta-óculos. Exato. E olha, ela trouxe algumas cores bem interessantes aqui e a gente tava aqui falando pra mulher, pra homem, mas todas as pessoas que usam óculos, inclusive, ah, mas eu não quero pendurar. Não vai ser muito mais fácil você encontrar na gaveta, no armário, onde você quiser guardar o seu óculos, se ele estiver assim, protegido, bem acomodado e pronto. Se fizer bem colorido, como você fez esse daí, aí, olha, não precisa nem pôr a mão de longe. Exato, então, por isso que eu trouxe a opção bem colorido, porque aí ele vai chamar, nossa, de longe, ali que eu tenho que pôr. Eu tenho que guardar ali, porque senão eu vou perder. Se eu não colocar ali, eu não vou encontrar. Então, vai de cada pessoa. Às vezes a pessoa quer fazer até sem pôr estampa. O que manda é a criatividade. A ideia é lançada, né? A criatividade que vai mandar. Tá aí, olha, e isso me lembrou também que, de repente, você tem um ganchinho só pra pendurar, né? Exato. Põe ou coladinho ou parafusado, do jeito que você quiser, na parede, aí você, do seu ateliê, da cozinha, o óculos, porque tem gente que usa óculos pra perto. Sim. Né? Pra leitura. Vai ler a receita, tem um óculos na cozinha. Vai assistir televisão, que é para um pouco mais longe, tem outro óculos. Então, a ideia é que você aproveite a ideia da Cláudia Silva, que foi a ideia da tia dela, não do artesanato, mas a ideia de ter um lugar especial pra óculos e começar a fazer. Sim, exato. E dá pra fazer com diversos materiais. Feltro, tecido, tudo. Inclusive, os feltros que ela tá usando aqui, eu falei agora há pouco a respeito da Santa Fé e a gente vai mostrar daqui a pouquinho também, com mais detalhes, esses feltros. E os feltros da Santa Fé, você encontra na vitrine do artesanato. Tem muita novidade, tem muita coisa diferente. Então, é só você acessar vitrinedoartesanato.com.br. Você vai ver aí as cores, vai ver as estampas. Na vitrine do artesanato tem feltrosantafé, vitrinedoartesanato.com.br. Bom, nós vamos continuar aqui o nosso artesanato junto com a Cláudia Silva, mas vai ser só daqui a pouquinho que a gente continua aí terminando o nosso porta-óculos, porque nós vamos pra um rapidíssimo intervalo e voltamos já. A CIDADE NO BRASIL Aqui tem aula com feltro Santa Fé. Isso mesmo. A Cláudia Silva hoje está aqui ensinando pra gente este porta-óculos. E você vê aqui algumas, na verdade pouquíssimas, das muitas, inúmeras cores que a Santa Fé tem em feltros. Não é só cores não, viu gente? Estampas também. E é muito gostoso você viajar, você fazer uma viagem por este mundo dos feltros Santa Fé. Por quê? Os feltros te dão oportunidade de fazer não só vários tipos de artesanato, mas também agora com os feltros estampados vão enriquecer as suas ideias, a sua criatividade, a sua forma de fazer artesanato. Então, pensando em você que é artesão e quer sempre variar as suas peças, a Santa Fé criou a linha de feltros da coleção Fernanda Lacerda, artesã da boutique do feltro e é consagrada no universo do artesanato. O resultado dessa parceria especialíssima são estampas exclusivas, carinhosamente escolhidas para atender a criatividade, imaginação e necessidade de você artesã e artesão. São quatro novas estampas. Tem as nuvens, as listras, olha as nuvens aí com cores lindíssimas, olha as listras que lindas. Tem também poás e estrelas com variações de cores para a confecção dos mais diversos tipos de arte em feltro. Crie uma infinidade de possibilidades com a linha de feltros da coleção Fernanda Lacerda. Entre em contato pelo site feltrosantafé.com.br ou você pode nas redes sociais também achar feltrosantafé. Só você inverter, tanto no Facebook quanto no Instagram, santafé feltros. Procurou, encontrou e com certeza vai ser aí uma delícia, porque a gente faz uma viagem, viu gente? Ah, se faz! Eu estou aqui viajando nas possibilidades, inclusive eu tenho que contar. Nós estivemos em uma feira recentemente, você que é aqui de São Paulo, ou mesmo que muita gente de fora que veio para a feira, que aconteceu lá no Centro de Eventos Pro Magno, com participação aí da WR, organização da WR. E nós fomos lá visitar o estande da Santa Fé. Menina, fizemos uma viagem e fizemos questão até de registrar isso. E sabe onde você vai ver esse vídeo, já mostrando as estampas, esse passeio gostoso que eu fiz lá? Você pode ver, tanto no nosso Facebook, quanto no nosso canal do YouTube, ou mesmo no nosso Instagram, tem fotos lá mostrando esse momento. Que delícia, que passeio delicioso. É uma viagem que a gente faz, não é? Maravilhoso, eu estava lá, eu fiz work lá. Ah, não consegui eu te pegar lá, mas olha, eu amei. É, eu fui no último dia. Então vamos lá. Vamos para a nossa arte? Bom, tendo finalizado a aba, tendo feito toda a costura do caseadinho em volta, né? Unindo o bolsinho, ele vai ficar fofinho assim, tá? E aí a gente vai fazer o posicionamento do detalhe, né? Que é o óculos de filtro, tá? Vai dar uma coladinha. Pode ser com cola quente, pode ser com cola de silicone, tá? Ah, se eu quiser casear, aí é antes de colocar o bolso. Exato, porque além de ser uma peça muito fininha, um detalhe muito fininho, tem que ter muito cuidado, porque se você for casear com ele já montado, vai furar o dedo, com certeza. É, porque tem um papelão atrás, você não tem espaço para agulha. É verdade. Exato. Colou o detalhe, a gente vai posicionar a aba. Nunca pode ser colocado junto ao final do bolso, tá? Tem que colocar um pouquinho para cima. Então, a gente mede aqui, ó, para cima, passa a cola toda aqui nessa extensão da aba por dentro. Pode ser costurado já direto, mas para poder agilizar o tempo, né? Ter um pouco mais de tempo, a gente pega e cola. Porque a cola quente, ela não solta do feltro, tá? Então, ó, colou, ela já fica já no bolso. É isso, legal saber. Se colocar muito para baixo, não vai ter como abrir, vai ficar pegando, né? Entendi. Então, você deixa um dedinho para cima. Até menos, é só para não ficar pegando na hora de colocar o óculos e for fechar, tá? Aí, nós vamos partir para a decoração, né? Então, aqui a gente vai fazer um lacinho. É muito simples, é um retangulozinho, tá? A gente vem aqui... Dá uma frasidinha. Exato. Pode costurar, se não tiver muita prática. Primeiro, costura o retângulo para depois passar o detalhe no meio. Eu já faço direto porque eu já peguei o jeito, né? Bastante tempo fazendo, a gente já pega o jeito, já. E aí, dá uma ajeitadinha e já está feito o lacinho. Para homens, não necessariamente pode ser colocado o lacinho, mas se a mulher gostar desse tom, coloca todo quanto é enfeite, né? Então, aí a gente já vai partir aqui para essa peça mais adiantada. E aí, o acabamento. Isso, faz todo o acabamento em volta com a cianinha, né? Costurou todo o meio aqui também, né? E a gente termina a decoração. A decoração é opcional, né? Cada um vai fazer... E o seu caseado já estava tão bonito, né? Exato. Cada um vai fazer da forma que preferiu, ou que o cliente pedir, né? Às vezes não encontram a cianinha nas suas... Apesar que cianinha é fácil, mas... Isso. Às vezes não encontram o que você gostaria, o sotacho, alguma coisa que você gostaria de colocar na decoração. Faça um caseado bonito. Perfeito, exato. Fica perfeito. Ah, e se não vai aparecer, porque assim a cianinha vai cobrir, faça um caseado perfeito também. Também, porque vai aparecer a parte de trás. Quando o cliente pegar, ele vai olhar. Ele vai olhar, é verdade. O seu está perfeito. Então, aqui nós temos a opção desse fechinho, tá? Ele é de pressão, mas pode ser colocado velcro também, ou botãozinho. Vai de quem está fazendo, né? Vai depender de quem está fazendo, o material que tem na hora, tá? Aí eu dei a opção aqui, a gente vai pegar o lápis 6B, depois de costurar ou colar na peça, na aba, né? Dá uma marcadinha aqui, ó. Na bolinha. Isso. O lápis 6B, ele é bom porque ele é forte. Aí apertou, marcou. Aí é só tirar aqui. Ele dá a opção de colar, tá? Mas aí, se não quiser, de costurar, desculpa, se não quiser costurar, a gente cola. Então, aí já tem a marcação, posicionou, colou. Está pronta a peça. Agora, aproveitando que você está nessa imagem, guarda o óculos para a gente. É só colocar, vai depender do jeitinho, né? Colocou, está bem acomodadinho. Fechou. Prontinho. Óculos protegido e fácil, fácil de achar, gente. Esse é o artesanato de Cláudia Silva, usando aí os feltros Santa Fé. E por falar em feltro Santa Fé, a gente está aqui mostrando algumas das tampas, mostrando algumas das cores, mas talvez você não encontre aí na sua cidade. E quero uma facilidade de você receber aí na sua casa estes feltros incríveis. Entre no site, na loja virtual da vitrine do artesanato.com.br. Você vai encontrar os poás, as estrelinhas, as listras, as nuvens com cores incríveis. Então, olha só que já começou a sua imaginação a fervilhar, não é? Então, entre em contato com a vitrine do artesanato pelo site. Que assim você visualiza as cores, visualiza as estampas. Inclusive, nós estamos mostrando as estampas aqui para você, mas a Santa Fé tem outras cores, tem também lisos, tem cores florescentes, neon. Com lindas, lindas, lindas. Então, é só você começar a criar a partir das possibilidades que a Santa Fé traz para você e que a vitrine do artesanato facilita, porque você pode receber aí na sua casa. E olha, detalhe, nós estamos aí no mês de maio, mês das mães. E já que você vai entrar na loja virtual da vitrine do artesanato, aproveite também para ver as promoções, os presentes que você pode dar aí para a sua mamãe. É verdade, você pode presentear a sua mãe com vários kits que estão com preços legais. Alguns você não paga nem um frete, de tão bom que é. E olha só, hein? Verdade. Vai lá, dá uma olhadinha. O que você acha que sua mãe vai gostar? Ela gosta de trabalhos com linhas, com pinturas, com estências. Bom, seja qual for o artesanato, eu tenho certeza que na vitrine do artesanato você vai encontrar um presente ideal para a sua mãe. Entre lá, loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Cláudia, eu quero agradecer a sua participação hoje aqui comigo. Um beijo grande. Até quero pedir, Tânia, corre aqui para a gente encerrar o programa, porque hoje foi demais o teu artesanato, também com Cláudia. E olha, o nosso carinho aqui através do Arte Brasil para você que curte a gente toda tarde aqui de segunda a sexta, três horas. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí